Como relação governamental no Reino Unido, o primeiro-ministro britânico demitiu esta segunda-feira à ministra do Interior, Suela Braverman, uma das figuras mais polémicas do Executivo Conservador. Braverman, que faz parte da ala mais à direita do partido e terá ambições de chegar à liderança dos stories, desafiou muitas vezes os cánones da democracia ao longo do mandato. A gota d'água terá sido a crítica à polícia de Londres, que acusou de ser demasiado branda com os manifestantes pro-palestinianos. O governo britânico informou que Suela Braverman foi substituída por James Cleverley, até agora responsável pela pasta dos negócios estrangeiros. Como novo chefe da diplomacia, uma surpresa. Rishi Sunak nomeou para o cargo o antigo primeiro-ministro David Cameron numa manobra que surpreendeu até os militantes do Partido Conservador. É raro um antigo dirigente que nem sequer é deputado, assuma um cargo governamental de topo. Foi David Cameron quem convocou o referente que determinou o Brexit quando era primeiro-ministro, envolveu-se na campanha pela permanência do Reino Unido na União Europeia e demitiu-se quando os britânicos votaram em sentido contrário.